Por que foste embora assim sem nada dizer Sem tempo sequer pra um beijo Como suportar agora tanta tristeza Como acalmar esta ansiedade Vivo no desejo de te ver e não te vejo Esta realidade vai matar meu coração A vida não pare na vida Vou pelos caminhos do nada Perdida em minha saudade Vivo no desejo de te ver e não te vejo Esta realidade vai matar meu coração A vida não pare na vida Vou pelos caminhos do nada Perdida em minha saudade Vivo no desejo de te ver e não te vejo Esta realidade vai matar meu coração A vida não pare na vida Vou pelos caminhos do nada Perdida em minha saudade Canção nostalgia Canção desespero De tudo que queria Hoje nada espero Fique em teu lugar A esperança do amanhã Na flor que nascer Na criança que sorrir Eu estarei Eu estarei Nos sons dos quissanjos Nas cordas de uma viola Nos ritmos quentes de Angola Eu estarei Nos sons dos quissanjos Nas cordas de uma viola Nos ritmos quentes de Angola Porque eu fui embora assim Sem nada a dizer Sem tempo sequer pra um beijo Como suportar agora tanta tristeza Como acalmar esta ansiedade Vivo no desejo de te ver e não te vejo Esta realidade vai matar meu coração A vida não pare na vida Vou pelos caminhos do nada Perdida em minha saudade Canção nostalgia Canção desespero De tudo que queria Hoje nada espero Fique em teu lugar A esperança do amanhã Na flor que nascer Na criança que sorrir Eu estarei Eu estarei Nos sons dos quissanjos Nas cordas de uma viola Nos ritmos quentes de Angola Eu estarei Nos sons dos quissanjos Nas cordas de uma viola Nos ritmos quentes de Angola Canção nostalgia Canção desespero De tudo que queria Hoje nada espero Canção nostalgia Canção desespero De tudo que queria Hoje nada espero Canção nostalgia Canção desespero De tudo que queria Hoje nada espero Canção nostalgia Canção desespero De tudo que queria Hoje nada espero, canção nostalgia Canção desespero, de tudo que cria